Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de geografia sobre o sujeito e o seu lugar no mundo. Então hoje nós vamos aprender como é o espaço que você mora, você mora aí há muito tempo, você já se mudou, toda a sua família mora com você no mesmo lugar ou se já mora em outro lugar, a gente hoje vai entender o nosso espaço, o lugar que a gente mora. Vamos lá? Vamos ver aqui como é o lugar onde você vive, como é esse lugar que você vive, você está se identificando, você mora em zona de praia, mora na rua, mora em engenho, a gente vai entender como é esse lugar que a gente mora. Então a gente olhar, identificar como é o espaço que eu vivo, onde é o lugar que eu moro, é muito importante. O nosso espaço geográfico, vamos ver? Veja aqui o que a gente vai aprender agora. Você mora no mesmo lugar desde que você nasceu? Se você não sabe, você vai perguntar a alguém na sua casa. Toda a sua família mora no mesmo lugar que você? Você sabe a origem da sua família? Veja só, a gente entende, né? Tem pessoas que nasceram aqui em Pojuca mesmo, tem outros que nasceram em outros lugares, se mudaram pra cá. E assim a gente vai entendendo o que é o nosso espaço, o que é o nosso lugar no mundo. É importante a gente entender essa história. Será que a minha família nasceu aqui em Pojuca? Será que veio de outro lugar? Se eu não sei. Vamos saber aí com o nosso papai, com a nossa mamãe, com os nossos avós, pessoas mais antigas. Se desde que eles nasceram, eles moram aqui? Vamos lá pra mais um aprendizado? O que tem no lugar que você mora que demonstra aspectos culturais da sua família? Olha aí, bom saber. Será que a minha família tem algum aspecto cultural? O que é um aspecto cultural? Aspecto cultural é aquilo que as pessoas vão construindo ao longo do tempo. Pode ser uma ponte diferente, naquele estilo antigo, uma casa, escultura, o ambiente. Tem pessoas que se mudam, vão pra outro lugar e eles tentam deixar esse local que eles estão agora da maneira que era onde eles viviam, por exemplo. Isso são traços culturais. Então, eu lembro que o meu pai falou que a minha avó era de descendência indígena. Olha que coisa eu descobri sobre mim, sobre a minha família, não é? Então, será que a gente pode pesquisar na nossa casa e entender que traços culturais tem a nossa família? Vamos ver? O que mais chama atenção na sua história familiar? Com isso que eu já falei pra você, de você entender, não é? Será que meus avós, meus pais, meus tios moravam aqui desde que nasceram ou vieram de outro local? Eles se deslocaram de uma outra localidade, de outras terras pra construir uma história aqui? Ou eles são daqui? Então, é importante a gente se conhecer como parte de onde vivemos e saber um pouco da nossa vida, da nossa história geográfica. Será que eu nasci aqui? Eu nasci numa zona rural, hoje em dia eu moro na zona urbana, minha família sempre morou aqui em Ipojuca, mas tem pessoas que não têm essa mesma história e não têm mesmo esses aspectos culturais que toda família tem e essa diversidade que tem aqui no Brasil. Observe as fotografias, né? Tem algumas fotografias aqui que representam algumas pessoas, algumas famílias. Você vai observar, alguma delas se parece com a sua. A gente sabe, né? Que por essa parte de deslocamento, por esse motivo de pessoas saírem do seu lugar pra ir morar em outro, vai tendo essa junção e as pessoas vão ficando com novos traços, mas caindo atrás, né? Alguns traços da nossa origem, dos nossos traços de onde a gente veio. Então, a gente entender o nosso espaço, se teve origem aqui, se veio de outro, é muito importante e achar o nosso lugar no mundo. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o meu lugar no mundo, o nosso espaço geográfico, traços culturais que tem aí ao seu redor, toda vez que terminar uma aula nós vamos ter um desafio. O que é isso, professora? Você vai aí na sua casa reproduzir alguma coisa que a professora vai pedir. Vamos ver aqui? Construa uma linha de tempo com informações sobre os seres familiares de acordo com a sua origem. Aí você vai, por exemplo, como assim, professora? Você vai, meus avós moravam em Pojuca, ou moravam no Cabo, ou moravam em outro lugar. E assim você vai colocando em uma linha dos avós, dos pais, até você. Certo? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho